Olá pessoal, bom dia gente, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está assistindo esse vlog Hoje é dia 14 gente, já que estamos quase na metade do mês né? Sim, passa rápido, passa muito rápido gente E se você está fazendo aniversário hoje, dia 14, parabéns! Deus abençoe muito a sua vida, aproveite o seu dia Estamos aqui gente, em posição assim, pré-gravação Só que vocês estão escutando o barulho no fundo? Olha esse barulho aí, chato Os japoneses estão lá cortando a grama, o... Ah, esqueci como fala o nome daquele negócio, sabe? Quando cresce e fica alto, tipo... Que é de grama, ai não sei como fala o nome daquilo Enfim, aquelas muretinhas que é de folhas É tipo uma arvorezinha, não sei gente o nome daquilo Mato É o mato, enfim, está cortando o mato E está aquele barulho daquela serrinha, sabe? Que eles ficam fazendo assim no chão e aparando tudo E eu achei que ia diminuir um pouco, eu achei que eles estavam indo pra lá Mas na verdade eles estão vindo acho que pra cá e o negócio está alto Então vamos ter que esperar eles terminarem, né? Porque é o serviço deles também, claro, eles têm que trabalhar, então tudo bem, não tem problema Vamos esperar enquanto isso, acho que eu vou temperar frango pra fazer almoço, gente, e é isso! O fome está batendo, eu queria gravar antes, mas eu acho que não vai dar, porque o barulho está ficando mais alto, né Thalita? Nossa, está bem alto Eu achei que eles estão vindo pra cá e vai passar por nós É, e eu achei que estava indo pra lá, gente Enfim, né? Eles estão lá, vou mostrar pra vocês Eles estavam pra lá na hora que eu mostrei no snap e agora eles estão aqui, ó Olha só como eles fazem Eles vão cortando e com aquela máquina vai empurrando as folhas, gente, pra limpar Olha que belezinha Ai, que legal, eles não deixam sujo ali, gente Tá vendo? Aí tem um lá Olha o caminhãozinho ali, ó Aí esse barulho, imagina, eles estão aqui, né? Onde vocês estão vendo E eu estou no oitavo andar Então não tem jeito, aquele ali que é mais barulhento Aí não tem jeito, meu apartamento é aqui E eles estão aqui Então vamos esperar eles terminarem Olha, o dia hoje não está ensolarado Está desse jeito Aqui tem muita árvore, né, gente? Como vocês podem ver E não tem tantos prédios altos, né? Como no Brasil Assim, em Tóquio, outros lugares até tem Mas por outro lado tem Lá pro fundo também tem prédios, assim, ó Esse lado que a gente mora não tem prédios tão altos, assim, ó Tá vendo? Lá no fundão você vai vendo Mas não é muito nessa parte aqui Esperar eles trabalharem Deixar tudo limpinho, arrumadinho E depois a gente grava, né? Enquanto o barulho não vai, gente Eu vou temperar esses filés de frango E não tem jeito Minha vida tem que ser prática Já até comprei o peito inteiro Pra tentar cortar Mas dá muito trabalho Eu prefiro assim É muito mais prático Olha, vem tudo prontinho Só temperar E eu vou usar alho, gente Esse aqui é alho E esses temperos aqui, ó Que é natural, sabe? Esse aqui, este, este E o sal rosa E olha a quantia do meu sal, gente Sal rosa é vida Então já tá quase o finalzinho Preciso comprar outro E vou levar também uns dois pro Brasil Porque eu vou usar lá E eu vou usar também, gente Cadê? Aqui Esse produtinho aqui, ó Que você coloca no saquinho É pra deixar a carne macia Esse aqui não é bem pra empanar, sabe? A Thalita leu aqui Então tá falando que é pra você É pra deixar o franguinho mais macio Tem um tempo que você tem que deixar e tal E depois você frita E tem duas versões Ou você pode colocar no saquinho Ou você pode fazer assim com água Mistura na água Faz isso aqui Deixa o tempo esperando E depois frita Legal, né? Diferente Nunca tinha visto isso aqui Então, enquanto isso Eu vou fazer isso aqui, gente Eu coloco isso no saquinho Tempero e separo em saquinhos Congelo Depois é só fritar Gente, já fiz o franguinho Já guardei tudo E agora eu tô fritando esse aqui Pra minha senhora Matsura, né? Que ele vai trabalhar Então ele vai levar E, gente Vocês não tem noção Como fica gostoso Eu amo frango desse jeito Fica muito, muito bom Oi, gente Voltei Já tomei banho A Thalita tá no quarto Thalita Dá um oi, Thalita Oi, gente Tá lá esticada lá, né? Vocês não acreditam Mas aqueles rapazes Que estavam cortando a grama lá Gente, eles foram até o final da tarde Ou seja, não gravamos vídeos, gente E pra ajudar Bom, falei Bom, enquanto eles estão cortando Vou assistir um seriadinho, né? E a pessoa aqui Assistiu um, dois episódios E no segundo episódio Pacotei, dormi E daí quando eu acordei Já O Mr. Masur Já tava indo trabalhar Aí fui lá no quarto E a Thalita Tá babando também Pra variar Todo mundo dormiu aqui Enfim Não gravamos Vamos gravar amanhã Que amanhã também é dia de gravar game Né, Thalita? E agora Estamos aqui Pensando o que a gente vai comer E eu acabei de olhar na geladeira Gente Tem uma pizza aqui Uma mini pizza Eu acho que é O que a gente vai comer A gente já tomou café Tudo Mas sabe quando bate aquela fominha Eu sei que comer pizza à noite Nem sempre é muito bom Mas lá de vez em quando Tudo bem, né, gente? Não tem problema Então deixa eu mostrar O tamanho da pizza também Não é nada Nossa, que pizza Isso aí é um pãozinho Gente, olha que enorme a pizza Ó, a palma da minha mão É uma pizza É pequenininha É uma mini pizza, né? É daquela rede do Combine Seven Leaven Só que tem o supermercado Aí comprei quatro pizzinhas Assim, gente Então Simplesinha Só tem mussarela E queijo prato E orégano Bem simples Mas ajuda a matar a fome, gente Então Raramente fazemos isso, né? Raramente Mas agora bateu a fome Então vamos de pizza E a Thalita já tá aqui, gente Fazendo a pizza A Thalita falou que não é pra filmar muito ela Porque ela tá feia Mas ela tá bonitinha, gente E a Thalita fez uma Olha, gente É pequenininha Olha, um prato Simples, né? Sim Normal Olha o tamanho da pizza que fica É muito pequenininha Calma Que tem alguém querendo aparecer Oi, criancinha Tudo bem? Onde você vai? Olha, gente Ela é assim Ela é assim Ela chama atenção Aí depois corre Tá bom Tchau Mamãe vai aqui, tá? Tchau Pra você Eu vou sentar aqui A cara dela Ai, mas você é muito Vem aqui, meu amor Vem aqui Vem aqui Sobe aqui Sobe Viva Ela gosta, né? Ah, meu amor Você é tão linda Ela é puxa saco Ela é puxa saco A Thalita tem ciúme, gente Morre de ciúme Eu não sou ciumenta Morre de ciúme da Yuki Ela quer atenção só pra ela Né, neném? A mamãe pode dar atenção pra gente Ai, meu amor Que linda que você fica nessa almofada Confesse Eu não sou ciumenta É sim Conta a Yuki A Nitya é ciúmenta Ai, que sono, meu amor Que sono, né? Oi, gente Voltamos Já comemos pizza Estamos aqui de boa E a Yuki está aqui, gente Só por interesse Olha Sabe o que ela quer? Ela quer um pudim Quando eu falo que ela é interesseira É porque ela é interesseira Não, Yuki Não vai pegar Ela tá doida por isso aqui Olha Olha só Que interesseira, né? Oi, que bonitinho Ela acertou Só observando aqui, gente E é isso, gente Vemos a tchau pra vocês Já tá com uma coceirinha no pescoço aqui, né? É, tá vermelho Tô com um coque aqui, gente Ignore Acho que é alergia Mas é isso, gente Espero que tenham gostado De passar mais um dia com a gente Hoje, nosso domingo Nossa, domingo Hoje, nossa quinta Acabou em pizza Literalmente E verdadeiramente Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de curtir esse vídeo E comentar, gente, tá? E se você é novo, se inscreva Um beijão E a gente se vê amanhã Bye